Redução de custos, contratações eficientes e diminuição de risco de fraudes. Práticas que podem tornar a administração pública mais eficaz. E uma pesquisa quer conhecer as experiências de sucesso e torná-las públicas. A gente fala agora ao vivo com a repórter Patrícia Scarpin, que tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para fazer essa pesquisa, o Ministério da Justiça vai contar com a colaboração da população em geral e também dos servidores municipais, estaduais, distritais e federais. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Secretário, fala, boa noite. Primeiramente, fala para a gente que tipos de história vocês esperam que esses servidores e a população compartilhem. Práticas que possam nos ajudar a superar fragilidades nos processos listatórios, melhorias nos planejamentos das aquisições na administração pública e até mesmo aquelas que possam estar vinculadas à capacitação dos servidores a fim de que eles possam exercer as suas funções com melhor qualidade, com mais transparência e com maior possibilidade de controle da administração pública. E a partir desses relatos é possível tomar quais medidas? Nós vamos reunir esse conjunto de iniciativas, instituir um guia de boas práticas na administração pública, disseminá-lo para toda a nossa sociedade nos três níveis da federação para que essas boas medidas possam ser replicadas e a gente consiga construir um ambiente de melhoria, de gestão e de eficácia das nossas políticas. Quem está ouvindo a gente agora e ainda não participou deve fazer como? Nós temos uma pesquisa aberta na internet até o dia 1º de outubro. Todo e qualquer cidadão pode participar, bastando acessar o site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, preencher o formulário e nos encaminhar que elas serão todas aproveitadas no seminário e na publicação que posteriormente será distribuída. Obrigada pela entrevista. Renata? Obrigada, Patrícia, pelas informações.